Olá pessoal, tudo bem? Júlia na cozinha e a receita de hoje vem mostrar aqui, Ju. Olha esses bolinhos de abóbora cabotiá com queijo. Gente, tá um espetáculo esse bolinho. Bora cozinhar? Bom pessoal, pra começar a nossa receita de hoje, nosso bolinho de abóbora com queijo, eu vou começar refogando o cabotiá. Vou mostrar aqui pra vocês. Tenho abóbora cabotiá, 400 gramas, já picadinha e lavada. Então aqui na nossa panela, nós vamos colocar um pouco de azeite. Eu vou colocar um tantinho bom de azeite. Depois a gente vai acrescentar mais um pouquinho de óleo, que vai ainda mais óleo nessa receita. Vamos esperar esquentar e a gente vai refogar a cebola e o alho. Ó, o óleo já aquecido aqui. Nós vamos colocar a cebola. Eu tenho aqui uma cebola pequena, picadinha. Se for grande, uma cebola média já tá de bom tamanho. Vamos deixar refogar e eu vou acrescentar o alho também. Bom, aqui deu uma leve murchadinha na nossa cebola. Nós vamos acrescentar agora o alho. Eu tenho aqui um dente de alho. Vou ralar, pode ser picadinho. Olha que prático colocar o alho assim, bem rápido pra ralar. Vou mostrar pra vocês aqui a nossa panela que estamos fazendo. O nosso bolinho, nossa panela da Polishop, da linha Shark, a linha iChef. Gente, essa panela é simplesmente divina. Ela não perde o calor, ela é grossa. Ela é simplesmente maravilhosa. Todos os nossos produtos que vamos utilizar aqui hoje da Polishop vai estar no site aqui. Vai no link, é só clicar que vocês entram no site pra adquirir esses produtos da Polishop. Nessas panelas aqui, eu vou falando pra vocês, mostrando mais produtos no decorrer da nossa receita. Ó, aqui já nosso cheirinho de alho tá demais e de cebola. Agora nós vamos colocar nossa abóbora cabochá. Ah, pessoal, como que fala essa abóbora aí na... Porque acho que cada cidade fala diferente, né, Ju? Acho que sei, né? Abóbora cabochá, abóbora japonesa. Isso. É, como que fala aí na sua cidade? Comenta aqui com a gente. É aquela da cascadora, né? Isso. Mas a casca, ó, uma dica aqui do cebola e salsa, a casca da abóbora cabochá, você pode fazer ela refogada, assada. Ela é dura, só crua. Depois ela vai ficar super macia. A gente tem receitinha, assim, no Instagram dessa abóbora no forno. Dá uma conferida lá. Ó, pessoal, então não esquece de ver como faz essa abóbora assada cabochá no nosso Instagram, que eu falei pra vocês. E aqui nós vamos dar mais uma refogada aqui na abóbora e já vamos entrar com o próximo ingrediente. E agora aqui nós vamos acrescentar temperos. Tenho aqui pimenta do reino, moída na hora. Lembrando sempre, pessoal, que o tempero é a gosto. Se quiser colocar outros temperos de sua preferência, fique à vontade. Ó, agora aqui o sal. Sal também é a gosto. Vou colocar aqui mais ou menos uma colher de chá de sal. Vamos dar mais uma refogada aqui. Nossa abóbora. Esse bolinho, gente, é diferente. É super fácil de fazer. Delicioso. Então não saia do vídeo. Fiquem até o final pra vocês verem que bolinho delicioso. Dá pra fazer pra vender, ganhar dinheiro com esse bolinho aqui. E pra toda a família aí saborear. Ó, pessoal, agora aqui nós vamos acrescentar água. Eu vou abaixar um pouco o fogo. 150 ml de água. Eu quero essa abóbora bem molinha. Vou pegar a tampa aqui. Nós vamos tampar agora. E mostrar pra vocês essa tampa também da nossa panela. É opcional pra você. Vem de separado. E olha o que eu falei pra vocês. Esse cabo, você descansa aqui. O seu utensílio. Não precisa sujar nada. E o que é isso aí, Bé? Olha, essa rapa tudo aqui. Da iChef também. Da Polishop. Que é excelente. E é pra essas panelas aqui, tá, pessoal? Pra não riscar as nossas panelas aqui. Então vamos deixar cozinhando aqui. Já volto com vocês. Ó, então depois de 10 minutos cozinhando a nossa abóbora. Olha como que ela tá bem molinha. É esse aqui, porque ela vai desmanchar. Então esse ponto aqui, que temos que deixar. Agora nós vamos acrescentar aqui, cheiro verde. Salsinha e cebolinha. É a gosto. Tenho aqui mais ou menos umas 3 colheres de sopa. Eu coloco bastante cheiro verde. Ele dá um sabor especial no nosso bolinho. Ó, como já tá ficando bem amassadinho. Não precisa amassar, que depois, quando a gente for colocar a farinha e sovar, amassa tudo. E aqui, pessoal, como eu falei pra vocês, vai mais óleo. Tenho aqui 50 ml de óleo. Precisa dessa quantidade, que é pra nossa massa não grudar. E agora aqui, vou colocar água. 250 ml de água. E agora nós vamos deixar essa água aqui ferver, pra gente acrescentar a farinha de trigo. Bom, aqui já começou a ferver nossa água. Nós vamos abaixar o fogo e acrescentar a farinha de trigo. Eu vou colocar em colheres de sopa, pra ficar mais específico pra vocês. Ó, 3, 4, 5. Umas colheres generosas. Ó, e agora nós vamos mexer até dar o ponto na nossa massa. Vou mostrando pra vocês. Ó, pessoal, aqui eu vou acrescentar um pouco mais de farinha. Tá? Vou colocar mais uma colher. A gente vai colocando aos poucos. Porque como eu sempre falo, ó, que a farinha de trigo depende de cada marca. Vai a quantidade mais ou menos. Ó, então no total aqui foram 6 colheres, né, Ju? Sim. Ó, aqui, pessoal, vai cozinhar essa farinha aqui por aproximadamente uns 5 minutinhos. Se você perceber que tá mole, ó, eu vou colocar mais um pouquinho. Que ainda tá mole nossa massa. Vou colocar mais uma colher. Deixa essa farinha cozinhar aqui por aproximadamente 5 minutos. Mexendo sempre, porque senão vai grudar. Ó, aqui, já cozinhou por 5 minutinhos. Olha que massa linda que fica. Ela desgruda totalmente da panela. Ó, se você fizer assim, ó, percebe que ela não gruda mais. É o ponto. Se você fizer assim e grudar, coloca um pouquinho mais de farinha. Vou desligar aqui. Vou passar essa massa aqui pra nossa bancada, pra ela esfriar. E já vamos pro próximo passo. Bom, agora aqui com a nossa massa fria já, que eu espalhei aqui na bancada. Agora nós vamos colocar aqui em cima 200 gramas de queijo mussarela ralado. Pode ser algum outro tipo de queijo também de sua preferência. E agora, pessoal, nós vamos sovar com esse queijo aqui. Vai misturar tudo. Não vamos rechear de queijo. O bolinho vai ficar repleto de queijo. Nossa, é muito delicioso. Façam e depois comente aqui. Eu vou colocar aqui. E o pessoal que tá gostando aqui do nosso vídeo e não for inscrito aqui no nosso canal, eu tô só de olho, tá? Não tá inscrito aqui? Se inscreva porque tem muita receita bacana aqui. Receitas fáceis pra fazer no dia a dia. Me sigam nas redes sociais também. Facebook, Instagram. Como eu disse, tem muita receitinha lá de abóbora cabochá. Então confere e não esqueça. Deixa o joinha pra gente que ajuda muito. É muito importante. Vamos continuar aqui. Ó, pessoal, aqui já tá pronto. Vocês viram que rápido. E agora é só enrolar os bolinhos. Você pode fazer... Eu vou fazer hoje aqui bolinha, ó. A gente faz bolinha e pode fazer também tipo um croquetinho, assim, ó. O formato que vocês quiserem. E o tamanho também fica a seu gosto. Nós vamos fazer bolinha hoje. E depois a gente ainda vai empanar essas bolinhas. Eu vou enrolar todas aqui e já volto com vocês. Eu terminei de enrolar as bolinhas aqui. E agora pra empanar, temos um ovo aqui com um pouquinho de água e farinha de rosca. É a quantidade que basta pra empanar eles. Se vocês forem fazer mais quantidade, é só colocar mais. Então nós vamos passar aqui no ovo e depois na farinha de rosca. Super fácil. Pessoal, eu costumo passar os salgadinhos na água. Bolinha de queijo, que é só recheada com queijo, pochinha. Essa eu tô passando no ovo porque ela vai selar mais o queijo que tá tudo envolto, envolvido aqui na massa. Então é por isso que eu tô passando o ovo aqui. Ó, vamos continuar aqui empanando. Super fácil. Eu vou empanar todos e já volto com vocês. Bom, então agora aqui, com o óleo já aquecido, a gente faz um teste aqui, ó. Coloca um pouquinho de massa. Já vimos que está bom. Vocês estão vendo que a gente já está com outra panela aqui da Polishop. Agora uma vermelha da linha iChef também. Essa aqui com 20 centímetros de diâmetro, excelente pra fazer fritura. Olha como que mergulha bem os bolinhos nela. Também tudo de bom essa panela aqui. Pessoal, eu vou deixar dois minutinhos aqui até dourar, que é rapidinho pra fritar. E já vou mostrar pra vocês. Ó, aqui já ficou bem douradinho os nossos bolinhos. Vamos retirar. Ó, e aqui a quantidade a gente sempre coloca um pouco. Não coloca muitos bolinhos pro óleo não esfriar. Vou fritar o restante aqui. E mais uma dica aqui. Esses bolinhos podem ser congelados, ó. O Júlio vai mostrar aí pra vocês. Dessa forma aqui, só embalar num saquinho ou num potinho. Congelar e depois pode fritar ali já congelado ainda. Bom, pessoal, essa é a nossa receita pronta. Os nossos bolinhos de abóbora cabotiá com queijo. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês como fica. Delicioso. Esses bolinhos crocante por fora, cremoso por dentro. É tudo de bom. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha. Não esquece de se inscrever no nosso canal se você não for inscrito. Deixar o joinha que é muito importante. E nos seguir nas redes sociais também. Um beijo. Até a próxima. Olha isso aqui, ó. Hum. Nossa. E aí E aí E aí E aí